Música Saudações da área do Drive Dreams Olha eu aqui mais uma vez, dessa vez pra trazer mais um vídeo de Hot Lap O último vídeo foi um sucesso, vocês gostaram demais com o Mando da Hora do Duas E ela acompanha toda a Hot Lap agora Essa vai ser a última Hot Lap de 2021 Graças a Deus mais um sucesso, foram 42 carros inscritos, recorde de inscrição Carro de todo o Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas Essa galera compareceu em peso, tá todo mundo muito animado pra ir pra pista Vai ser mais uma vez, vai ser a segunda etapa da OP RS J Carneiro Renault Também foi um sucesso, acho que deu mais de 10 RS, Sandero RS inscritos Vou tentar trazer mais nessa pegada de vlog, trazer um vídeo mais descontraído pra vocês Pra sair um pouco daquela, aquele padrão que foi outro vídeo, até pra vocês não enjoarem né E antes de começar o vídeo, antes de trazer aqui as imagens de pista Outro dia que eu vou tentar colocar também uma GoProzinha na pista Já se inscreve no canal galera, já deixa teu curtinho, já compartilha Comenta aqui o que você achou do vídeo, qual tipo de vídeo que você tá E se gostou dessa pegada mais vlog, comentário de vocês, a opinião de vocês é muito importante pro canal Acompanha aí que o negócio tá barradão meu amigo, a milhão aqui Eu só tô escutando uns pneus cantando na pista, essa pneu cantando meu amigo A galera tá insana, acompanha aí Pra vocês terem noção do atiçamento da galera aqui meu amigo, olha Pelo barulho já dá pra ouvir É Cizinho de Maceió, Roqueja, Agota Serena meu amigo E quem já pode vir aqui acompanhar o Hotlap de perto, ou então quem já viu os outros vídeos que aconteceu lá no Instagram, tá notando que o traçado tá diferente Uma das grandes vantagens aqui do Circuito Paladino, a gente poder fazer essa Hotlap aqui é justamente isso E a possibilidade de, assim, uma porrada de traçado diferente Esse aqui no caso, se eu não me engano ele é inértil A gente nunca usou esse traçado aqui na Hotlap E parece que a galera aprovou Ele tá dando um traçado ali na faixa de uns 45 segundos mais ou menos Ele é mais rápido do que o traçado completo Pra você ter um parâmetro completo, ele vai girar aí a média Tem carro que vira na faixa de um, dois, um, três Mas a grande maioria vira aí perto de um dez, um oito, mais ou menos por aí Com a noção, se eu trouxe, são praticamente mais de 20 segundos de diferença É um traçadozinho bem curtinho e bem rápido O negócio aqui tá animado Vamos evitar a fadiga Tô nem aí, tá rolando um evento, diga aí, zero a dez, como é que tá? Cansado, estressado, zede O evento tá do caramba, mamãe 43 carros na pista, eu vou reclamar de quê? Tem que não, né? Tem não, tem não, tá muito tarde E a galera tá pisada aqui no baixo, eu não tava visto não Tá, tá, mas a galera tá se garantindo Você tá vendo que a galera tá evoluindo na pilotagem? Show! Tchau! Só quero ver quando o Júlio for no RS pegar alguma coisa Falei, cadê o RS? Tá aqui Se ele ver, pô, se ele requerer pra pista É justa a causa, é justa a causa É pra compor o vídeo Cadê eu, hein? Fele o ele, requerer pra pista Me viu, eu falei, não, quem não vai não, quem vai sou eu Ponto negócio desse, perdi o carro Eu aguento um negócio desse Tive um trabalho da peste lá no estacionamento Pegar o carro, furar a fila Pro nojento e papo Por que você tá rindo? Rafael, em que apanho Eu quero saber qual foi o meu tempo Pra quando o Godzilla for pro carro Eu quero saber mesmo, pai É, quero, quero Quero, 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 quero Quero não Quanto foi? Se fosse de médio pra ruim Foi mais perdi ruim Quanto foi? 43 autos Poxa, tá bom Tá bom, caralho Tá encolhado pra 10 Em relação aos Sandeiros RS originais A gente tá em conta Ó, lógico, o Sandeiros RS original Ah, meu amigo Os caras aqui tá com slick Das quatro Civic Prepaço Os pessoal travados Eu vou com originais Ah, meu amigo 43 quanto 43 quanto Eu só entro Pra brigar com os caras Rafael 43 quanto Rafael 43.17 Quase 42 Viu pro Sandeiros RS O original Só o cabagenzinho Que me vale Falou E aí, eu vou pra pista Eu não vou Vamos evitar a fadiga Do gravar-se Vou ter que ir pra pista Vai pra pista Vai pra pista Pega o cabagenzinho Que vai se fora Tchau E aí, e aí, e aí, e aí Como é que foi Como é que foi Quero saber Foi 42 42,8 42,8 Eu quero só ver Dá licença Dá licença Você quer entrar de novo Tá gravado, meu amigo Tá gravado Olha, minha coragem De você ligar a câmera Você teve Eu fui de câmera ligada Pra comprovar Tá Tá ligada Eu quero ver Eu quero ver Parou Não tem pra que provar Dá licença Dá licença Tchau, tchau Eles viram aí, né Júlia ficou com mimimi Eu virei tanto Virei tanto Nem a câmera ele ligou Com medo da cheba Foi tão grande Da comprovação Foi tão grande Que nem a câmera Ele teve coragem de ligar Eu fui de câmera ligada Filma Tudo de pra vocês verem Virei mais baixo Que você Mentira Se ele disser isso Ele mostrar um tempo Mais baixo O que é que ele quer Dito O vídeo é mentira É mentira Virei mais baixo Que ele Virei mais baixo Baixa aí Boa noite Nosso amigo da C E aí meu Como é que tá Tá gostando do Traçado Agradecer ao meu amigo Jetson Por estar permitindo Essa oportunidade Muito, muito, muito Feliz mesmo Virando quanto aí 42 42 6 42 6 41 6 41 6 Tempo bom Valeu 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 Para vocês agora Para conhecer o Parque Fechado O Parque Fechado É um dos carros Que estão fora da pista E se reúne Para fazer ajuste Trocar pneu Até quando Entra uma bateria Outra, descansar Esfiar Fica todo mundo aqui Todo mundo parado Alinhadinho Já pronto Esperando para a próxima bateria Levar vocês agora Para mostrar aqui Um pouquinho Do Parque Fechado De manhã Só me diga Que foi a canaleta Nada Foi a filifiação da bomba Veio Caçando Foi um rato Foi um rato Foi um rato O rato sabotou Foi Me diga Isso foi o olho gordo Foi o olho gordo Não foi Ah rapaz Baixei o tempo Ganhou baixou Eu voltei para o terceiro colocado Eu digo Vou baixar Aí o carro Quando eu vir para a diga Rapaz Eu não acredito Não acredito Não acredito Não Mas aí Vai dar tempo de voltar Ou não vai Vai Ligar para fora Direto Todos os votos É Não é para que Quando se der algum pau Eu puxo o fio Vum E sai da bateria lá É isso aí Aqui é piloto raiz Meu amigo GMzinho celta 1.8 Anda meu amigo A trabalho faz zoada Tanto na pista Como no grupo Porque isso aí Perto Como é que é o resto Vamos evitar a fadiga Ah Corolla é carro de velho Corolla é carro do senhor Corolla é não sei o que mais lá Corolla é deslique Meu amigo Aqui Tem boquinha não Existe Isso não Quem faz o carro é o dono Quem faz o carro é o dono Que anda forte Anda forte Anda muito Esse carro é bonito Que vê na pista Alívio de peso Manco concha 154 ponta Carreiro de pista Desliqueado Quem faz o carro é o dono Não existe isso não Chato não Fui Agora olha É aquele do Celta E esse aqui Eu estou para ver Quem dos dois é mais chato Hein Gael Quem dos dois Quem é o cantor Quem é o cantor Dibaba Quem é o cantor Quem é o cantor Dibaba Está comendo O cantor está comendo O machato é Quem é o cantor Quem é o machato 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 Siqueira 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 ele consegue ser machato Como não Eu sou aprendizinho Então eu tenho que ficar Babão É babão Existe uma leve diferença De aprendiz Para babão Brincadeira essa parte Noçambique Campeiro Campeiro Piloto Tipo assim Top 3 Para aí Você Tipo assim Galera sabe Que eu não gosto De conversar besteira Eu não gosto De conversar potô Com esse aqui Rapaz Eu acho que tu tinha uns 14 anos Mais ou menos Esse rapaz Esse rapaz Tem uns 14 anos Ia com o pai dele Não Não Você corredia arrancada Arrancada Primeira vez Esse rapaz Tipo assim Não tinha habilitação Não tinha porra Nhi O pai dele Ia dirigindo Alinhava o carro Aí ele só fazia trocar E ele largava E já dava trabalho Para os cabas O pirraim Também dava Nem alcançava nos pedais Direto Já dava trabalho Para a galera Puta piloto Punk Aqui Sempre andando Nas cabeças Aqui no hot lap Fez milagre Com a bexiga Taboca De um HB20 De firma Fez milagre Aqui meu amigo Deixou todo mundo Aqui de cabelo em pé Que só Deus sabe Como é que foi Que bexiga taboca Não Suspensa Quinto favela HB20 Quinto favela Esse rapaz tinha E agora Agora eu voltei a ser piloto E foi-se embora Correndo marcas Agora abandonou A brincadeira aqui Tá andando marcas Parece que Eu já ouvi falar Que tá dando tapa Nos cabalá Eu já ouvi falar Que os cabalá Estão tudo de olho Trouxa assim Rapaz O que é que tem Nesse Ford cá O que é que tem Nesse Ford cá Parece que Chega legal Apenas 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 A gente brinca A gente tira onda A gente tem um grupo Do Drive Dream Eu não boto ele de volta Mais não Tirei errado Três vezes Ele terceiro estreca Eu não boto ele de volta Que é chato Eu gosto dele De só pô Mas é chato Pensa num caba chato Vamos evitar a fadiga Esse tá morto Esse tá morto Esse aqui Eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui Pena os amigos Pena os amigos Parou de correr Ganhou 22 kg Ganhou 22 kg O que o Pesquilina perdeu Porque agora aqui é É beach tênis É bike É não sei o que É só anda com canecas Stanley Não sei o que É É É É É É Olha aí pro monte Olha aí pro monte Olha aí pro monte Toda assim Olha aí E andar E andar no Swift Não andou Porque era manual Não andou de carro E botou dinheiro pra andar É Que Por isso Marinha Você tá morto Enterrado Mas graças a Deus De si fica aqui Ainda lá na frente Será que vai durar? Eu quero que meu amigo 107 Bata meu tempo Lá Ele daqui é pra fazer meu tempo Ou ela tá Rapaz Se andar mal Eu não sei Não Mas que o bicho É bonito Que sua bexiga Tá boca é Viu Esse aqui Tá Esse aqui Tá diferente Tá diferente Os capas tão Aguanta sereno Eu tô vendo Os capas desinvando Pra diminuir o arrasto Pensando que tá Prova de alta velocidade Pinha Pinha Safada Olha É bandido Olha 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 Eu vou abrir Abre essa porra aqui Olha Abre aqui Eu vou abrir Olha É tudo assim Meu amigo É tudo assim Olha 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 Como é que leva Meu mamãe aqui atrás Meniga Rapaz Meu mamãe não é de pau não Não vai amar Não sei não Tá vendo Tem não Viu Aí ele chega Todo mansinho Eu só vou passear Eu vou de semis link Aí já deixa os is link Guarda Cadê os is link Eu vou atrás Olha Pia safadeza É tudo assim Meu amigo Olha O mais menino Que tem aqui Ei não Ei não Tchau Vocês estão pesados demais Tchau Bateria exclusiva Do pessoal da Copa RS Só RS na pista É um tempo um pouco mais reduzido Acho que não chega nenhuma hora de pista Mas é porque é menos carro Se eu não me engano tem uns 10 ou 15 Sandero RS inscrito E como é exclusiva dele Dá pra ser menos tempo Dá pra eles curtirem direitinho Depois disso Fechou Entra a segunda bateria normal A terceira do dia Aí aberta pra todo mundo Aí vai ser o traçado completo de novo Mas é uma premiação separada O pessoal tem uma categoria Dessa Copa RS J Carneiro Renault Tem essa categoria E tem um Hot Lap Ou seja São duas coisas separadas Tem jeito galera Que vem de RS Que corre nas duas Corre tanto no Hot Lap Overall Como também na Copa RS J Carneiro Renault Galera eu vou encerrando por aqui Tô aqui muito cansado O evento hoje foi top 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 Ainda vai ter eu acho que mais duas horas de evento aqui aí Mas não tô aguentando mais A minha bateria também Da câmera e a minha já tá nos finalzinhos Deixa meu muito obrigado mais uma vez A J Carneiro Renault Tem acreditado no Drive Dream Tá aqui é parceiro da gente Tá aqui acreditando na Copa RS J Carneiro Renault E no Hot Lap em si Nosso muito obrigado E tipo assim Certeza que em 2022 Essa categoria promete Tome RS na pista Os RS tão dominando o mundo Lá vem Lá vem Lá vem Puto 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 Não conseguiu baixar Não consegue Puto da vida Não consegue baixar meu tempo Aí sai daqui indignado Tá aqui o carro se estralando Se estralando Tá aqui Acabou Acabou o freio Acabou o freio Acabou o freio do carro Galera Acabou Aqui a brincadeira é a fina Eu já tô me despedindo da galera Manda um chão pra galera Manda se inscrever aí Vai Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha Que a gente quer chegar A 50 mil inscritos Vai ajuda Valeu galera Valeu Tá pronto Tá pronto 43.1 43.179 .971 43.171 Ó bota na tela aí 43.971 Foi 43.971 Eu acho que não vai não Foi 179 Vou pegar tua manhã pra ficar Ixi, cara Eu tô sério agora Tchau Tchau Boa noite Tchau